Vai dizer que naquela rodinha de amigas, vocês já não pararam pra falar sobre as gafes ou os micos na hora do sexo. Aqueles escorregada que você deu, aquele tombo, aquele momento que você deixa um copo cair, que você troca o nome da pessoa. É verdade, Natália. É, Natália? Mentira. Vamos ver os principais, cinco principais erros pra você não cometer na cama. Eu sou o Renan. E eu sou a Nat, e nós somos da Dona Coelha. Esse aqui é o nosso espaço pra gente falar sobre sexo, relacionamento, quebra de tabus, quebra de amarras e produtos eróticos também, né, gente? Gostaria de te convidar a fazer parte desse nosso espaço. Se inscreva aqui no canal. O que mais, Marcos? É Renan, meu nome. Desculpa. E a que mais, Renan? Ativa a notificação, meu filho, minha filha. Se você não ativar a notificação, você não vê os vídeos novos que são lançados. E agora são dois vídeos por semana, hein? Olha só, dois vídeos por semana. Meu, você tem todos os motivos pra se cadastrar agora aqui. Clica se inscrever, segue no site, vai pra todo lugar, tem Instagram, vai pra... Vem, vem, vem. Não cometa esse erro, hein, Marcos? Sim, senhora, Natália. Então a gente vai falar hoje sobre os cinco principais erros pra você nunca, não, never, cometer na cama. Mas a gente tá falando de que erro, exatamente? A gente tá falando de aquele ato falho, aquela posição que não deu muito certo. Ou, de repente, de uma gafe de você ir num motel achando que era outro, entrar num carro que não era outro. Que erros nós estamos falando exatamente, Renanzinho? Não são esses erros. Não são nenhum desse tipo de erro. Não é você transar com a pessoa errada por engano. Não é isso, tá? O que transar com a pessoa errada por engano? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Eu acho que aqui, na verdade, a gente quer falar sobre os erros, que é quando a gente meio que se sabota. Sabe? Vamos falar, acho que um pouco de autossabotagem, se é que eu posso chamar assim. Não é esses erros engraçados, que lógico, né, gente, quando acontece é uma gafe e a gente fica meio mal. Mas são erros graves mesmo, que é quando a gente se engana, quando a gente mente pra si mesmo. Isso, pensando na hora do sexo. Então, o primeiro erro gravíssimo pra mim é você mentir pra você mesma. O que que isso significa? Então, você tá muito, muito, muito querendo ter o seu momento de prazer, você tá muito afim de sair com um boy e tal, mas aparece um outro boy que não é bem aquele boy que você queria. Aí você fala, ah, mas pode ser, vai. Cara, não pode ser. Se não é ele, se você não quer sair com esse cara, não sai com esse cara. Ou você tá lá, saiu com o boy que você queria, vocês tão no motel, tão na sua casa, enfim, tá rolando aquela pegação e tal, mas não tá legal pra você. Você tá achando uma merda, é tipo, o cara tá puxando seu cabelo e você não tá gostando, ou você não tá naquela vibe. Sério que você vai entrar nessa? Sério que você vai mentir pra você mesma de que tá sendo legal? Por favor, não faça isso, seja honesta com você mesma, não quer sair com o cara, não saia. Não é aquele que você tava querendo? Vamos esperar. Quem sabe venha o melhor? Quem sabe você não tá naquela noite ali no barzinho, venha um cara muito mais interessante. Não tá legal a pegação? Não continua. Ai, olha, meu celular tá tocando. Oi! Ai, então, vou ter que ir embora? Não mente pra você, porque senão depois não vai ser legal e aí você vai ficar mal com aquilo. Não vale a pena. Erro número 2. É você não se permitir. Meu, você tem uma oportunidade, por exemplo, você vai sair com um cara ou você vai sair com uma menina, só que você fica naquela de, eu vou, não vou, ai, não sei se eu tô preparado, não sei se tá legal. Meu, você tem que se permitir aquela experiência. Não, se você tiver ali uma pontinha de vontade... Tenta. Vai. Tenta. Experimenta. O que pior pode acontecer? Não gostei, parou, valeu, abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô. É, faz. Assim como, de repente, se ele trouxer um brinquedinho, ou se ela trouxer um brinquedinho, não coloca um muro na sua frente. Teste, não fala, não, né, o que é isso? Vai com essa coisa pra lá. Por que você não pode tentar? O que de pior pode acontecer é você não gostar e falar, meu, não gostei, para por aí. Se permita novas experiências, se permita explorar os seus desejos, sem medo de ser feliz. Um erro que eu também acho muuuito grave na hora do sexo é você não focar ali no momento. Você tá lá, tá legal, tá maravilhoso, o momento tá perfeito, mas aí você tá pensando, caraca, meu, preciso ir no mercado. Acabou o pão lá em casa, hein? Se dedique ao momento, foque no que tá acontecendo, ainda mais se tiver gostoso. E isso já implica nos outros dois erros que a gente trouxe. Foque no sexo, no prazer, se permita fazer coisas diferentes, esteja ali naquele momento e também não mente pra você mesmo. Se não tá legal, para e vai pensar lá na viagem que você tem que fazer. Mas muitas vezes não é legal exatamente porque você não tá focado ou não tá focada no momento. Então assim, você tem que ter essa conexão com a outra pessoa, mas assim, às vezes é uma conexão com a outra pessoa, mas pode ser com você mesma. Super. A pessoa vai usar o vibrador pela primeira vez, só que ela vai usar de repente, sei lá, a casa dela tá tipo fazendo reforma, o cachorro tá latindo, a mãe dela... Tá gritando, vem comer! Os pais tão em algum lugar ali, tipo, a pessoa não consegue ter um tempo pra ela se curtir, um momento dela. Acho que esse é um dos piores erros que você pode cometer na cama. Erro número 4 seria a falta de diálogo. Ai, cara, isso é foda. É foda. Porque assim, a gente vê isso acontecendo basicamente na maioria dos relacionamentos, principalmente no relacionamento que é um pouco mais longo. É tão básico, né? É básico. Não só nos longos não, acho que em qualquer relacionamento. Porque se você tá no começo, vai falar, ai, eu não vou ficar falando pro cara como eu gosto, né? Nossa, o cara já vai sair fora, a mina já vai sair fora. Aí esse relacionamento longo, tipo, Nossa, mas a gente tá há muito tempo junto, né? A gente já deveria saber, ela já deveria saber. Ah, eu não vou entrar nessa DR por conta disso. É, e o diálogo é fundamental. Porque assim, se você não conversa com outra pessoa, você não sabe o que ela tá sentindo. Você não tem praticamente nenhum desses outros pontos que a gente falou também. Real. Você se permitiu, você tá focada, você tá ali se permitindo falar o que você sente, mas aí você não diz como pode melhorar. O sexo oral tá horrível. E aí você fala, ai, meu, deixa assim mesmo. Ou você fala, ai, meu, para aí, eu vou pra casa. Cara, por que você não fala? Vamos tentar de um outro jeito. Faz o seguinte, tenta deixar a língua um pouquinho mais molinha e já faz um carinho na pessoa aqui, ó. Claro, é importante ter esse diálogo, mas também é importante você não dar um coice na criatura, né? Ararem que merda? É isso aí, ó. Parabéns. Também não é assim, né, gente? Um pouquinho de delicadeza não faz mal pra ninguém. É uma conversa, né? Não é... É uma conversa, não é uma treta. Não é uma treta. Não dá pra transformar toda treta em conversa e nem toda conversa em treta. Exato. E o quinto erro, Fave, cinco. Cinco. É, eu acho que todos são ruins, todos são péssimos, terríveis. Mas, cara, fingir orgasmo. Ah, não, né? Esse pra mim, acho que é o ápice. A junção dos quatro erros chega desse aqui. Vamos pensar em um casal hétero. Então, tá rolando ali o sexo, tá uma merda, e aí você ainda vai fingir um orgasmo pra poder ir embora? Meu, deixa o cara saber que tá uma merda. Não finge orgasmo, não finge orgasmo, porque a primeira vez que você fingir, vai te dar motivo pra você fingir a segunda, fingir a terceira, fingir a quarta, e aí você nunca vai se permitir ter um orgasmo. Falar pro cara que não tá legal, ou falar pra mina que não tá legal, que não tá rolando, que não tá tendo ali uma conexão, e você vai ficar fingindo orgasmo até quando, amiga? Não finge. Sabe o que é muito louco? A gente sabe que, assim, tem estatísticas que mostram que casais héteros, as mulheres principalmente, elas fingem muito mais orgasmo do que casais que são gays. Exatamente. Sejam lésbicas ou sejam gays, eles não fingem, porque eles estão com a sexualidade muito mais, como posso dizer, rendia, muito mais... Ah, muito mais resolvidos com a sua própria sexualidade. Uma salva de palmas pra essas pessoas. E agora, assim, que todo mundo seja dessa forma também, né? Super. Não finge não, gente. Não, para de fingir. Para de fingir. Conversa, fala. Seja sincero com você mesmo, ou sincera com você mesmo. Uma vez eu li que é... Gente, olha, eu não vou lembrar de quem foi, se foi você, deixa aqui, por favor, que foi você, porque eu achei essa frase incrível. Não finge a orgasmos. Deixa o cara saber que ele é ruim. E aí, até eu lembro que gerou uma puta discussão na época, porque os caras vieram falar Ah, a gente que é ruim, ou vocês que não sabem fazer sexo? Cara, eu acho que sexo é uma coisa de ambas as partes. Assim, tem química. Às vezes você encontra a pessoa e é incrível. Mas às vezes não. E tudo bem você falar que não está legal, tudo bem vocês conversarem, mas não finja orgasmo. Seja você mesmo, se permita, não minta, converse, não finja. Ó, parecem mandamentos. Você acha que alguma dessas dicas que a gente trouxe aqui vai te ajudar? Ou você comete esses erros e a partir de agora não vai cometer mais? Deixa aqui a hashtag erros nunca mais e a gente vai ficar muito feliz em saber que mais pessoas vão ter orgasmos incríveis quando pararem de mentir e se auto-sabotar na cama. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo mais tem outro. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, você? Já vai embora? Pô, não vai não. Fica aqui. Olha que conteúdo incrível eu separei pra você. Além desses vídeos, tem uma série de outros tão bons quanto esse aqui no nosso canal. Fica aqui. Vem conferir tudo que eu fiz pra você. E aí E aí